Hoje a ANN traz notícias do Conselho Anual da Igreja Adventista, apoio às vítimas da tragédia de Oregon, redes sociais e muito mais. A Igreja Adventista do sétimo dia na América do Norte expressou simpatia e orou pelos envolvidos no massacre ocorrido no começo do mês no estado de Oregon. Chris Harper, de 26 anos, atirou e matou nove cristãos e feriu outras nove pessoas no campus de Umpqua Community College. Em resposta à barbárie, Dan Jackson, presidente da Igreja Adventista na América do Norte, declarou É tempo da nossa sociedade participar de uma conversa aberta, honesta, civil e produtiva para encontrar soluções para, por fim, de uma vez por todas, a violência armada. Oramos para que esta tragédia traga mudanças extremamente necessárias e enfrente à pandemia da violência armada. Seguimos no mesmo assunto. Uma das nove vítimas fatais do massacre de Oregon era uma adventista. Sarena Moore, de 44 anos, era estudante do terceiro semestre de negócios e pertencia à Igreja de Grands Pass. Em um dos seus últimos postos no Facebook, Sarena teria reafirmado o seu desejo de levantar-se por Jesus e pelo cristianismo. Christian Martin, pastor da Igreja de Grands Pass, declarou à revista adventista americana Como igreja, estamos em estado de choque, gastando muito tempo em oração e pensando em formas de apoiar e confortar os três filhos adultos de Sarena. Ela amava seus três filhos queridos. Líderes da Igreja Adventista em Oregon pedem que, fiéis de todas as partes do mundo, orem pela família de Moore, assim como pelas demais famílias afetadas pela tragédia. Os membros do Comitê Executivo da Igreja Adventista do sétimo dia estão participando do Conselho Anual da Denominação aqui nos Estados Unidos. O Comitê Executivo é o segundo órgão mais alto da Igreja e inclui seus principais líderes mundiais. Neste ano, o Conselho tem especial significado, pois é a primeira reunião executiva após a Assembleia da Associação Geral, realizada em julho passado no estado do Texas. Considerando que muitos líderes foram eleitos recentemente, o encontro também é um momento para reafirmar o plano estratégico da Igreja para os próximos cinco anos. Durante o Conselho Autonal, que se estende até a próxima semana, novas eleições serão realizadas. A matéria completa do encontro você vai ver nos próximos episódios da ANM. E a última notícia de hoje é sobre a entrada do presidente mundial da Igreja Adventista do sétimo dia, pastor Ted Wilson, às redes sociais. No dia 1º de outubro, o Wilson abriu contas no Facebook e no Twitter. O objetivo é comunicar-se de maneira mais efetiva e direta com pessoas em todo o mundo. Em apenas 24 horas, mais de 12 mil pessoas passaram a seguir o presidente da Igreja Adventista e demonstraram grande alegria por esta iniciativa. Para seguir o pastor Ted Wilson no Facebook, acesse facebook.com.br Pastor Ted Wilson e no Twitter arroba Pastor Ted Wilson Entre e confira mensagens inspiradas, pensamentos devocionais matutinos, declarações sobre eventos mundiais e muito mais. Em sua primeira mensagem, o Wilson diz o que espera de sua presença no mundo virtual. Acompanhe. Salve e bem-vindos à minha página do Facebook. Vocês sabem, as mídias sociais são um caminho fascinante para conectar-se. Estou buscando compartilhar com vocês algumas das maravilhosas formas que eu vejo a obra de Deus ao redor do mundo através de pessoas como vocês. Algumas de minhas viagens são absolutamente fantásticas. Eu vejo a mão de Deus trabalhando na vida das pessoas. Periodicamente, eu também planejo compartilhar com vocês minha devoção pessoal e textos favoritos. Assim, como o que está por detrás de alguns momentos da minha vida. Como quando meus nove netos visitam meu escritório. Vocês podem imaginar o que isso significa. Estou também querendo escutá-los, saber como Deus está trabalhando em suas regiões, em suas igrejas locais e em suas vidas. Além disso, eu poderia responder alguma pergunta sua. Vocês podem enviar as perguntas para askpastorwilson.com Vou repetir o endereço do meu e-mail askpastorwilson.com Vocês sabem, amigos, eu realmente creio que Jesus voltará muito em breve. E eu almejo que tenhamos um espírito positivo para, encorajando-nos uns aos outros, compartilhar as grandes coisas que Deus está fazendo por sua igreja na Terra, em minha vida e na vida de cada um de vocês. Uma vez mais, eu desejo escutá-los. Que Deus os abençoe hoje. Maranata. Por hoje é só, André e Suzane. Nos encontraremos na próxima semana com outras notícias da Igreja Adventista do Sétimo Dia no Mundo.